E Moni Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste do estado. Olá, Moni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em País, um jovem de 21 anos ficou ferido após ser prensado por uma máquina enquanto trabalhava. O acidente de trabalho aconteceu numa empresa na rodovia MG 439. De acordo com o SAMU, a vítima estava consciente e com escoriações nas pernas, sem lesões graves. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o pronto-atendimento de País. Em Arcos, a Polícia Civil prendeu um suspeito de 28 anos, investigado por agredir gravemente um homem de 53. O crime ocorreu no centro da cidade após uma discussão com motivação financeira. A vítima foi atingida com um tijolo na cabeça, causando traumatismo crâniano. Testemunhas e imagens de câmeras de segurança confirmaram o ataque. O suspeito fugiu e permaneceu foragido até se apresentar esta semana. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Em Campos Gerais, no sul de Minas, o condutor de uma moto morreu após colisão frontal com um micro-ônibus. O acidente ocorreu na rodovia MGC 369. O motociclista tinha 63 anos e morreu no local. O micro-ônibus transportava 20 passageiros no momento do acidente. Ninguém se feriu. As causas da colisão estão sendo investigadas. Em Alpinópolis, um casal de caseiros foi rendido durante um assalto a uma chácara às margens da rodovia MG446. A polícia militar conseguiu prender duas pessoas envolvidas, enquanto outras três seguem foragidas. As vítimas foram localizadas numa estrada vicinal. Elas relataram terem sido surpreendidas por cinco criminosos que arrombaram portas e janelas da residência. Os assaltantes estavam armados e amarraram o casal antes de roubar os objetos da casa. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.